Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje quero ensinar vocês a usar aqui o ar-condicionado da Samsung Wind Free. O meu é aquele modelo preto ali, que está desligado no momento. E quero ensinar vocês a usar todas as funções aqui que ele tem no controle da forma correta, tá bom? Bom, começando aqui pelo botão de liga e desliga. Ele deu um clique, ligou o controle, deu mais um clique e desligou. E automaticamente também ele faz o ar-condicionado. Ligou o ar-condicionado. Agora vamos para esse botão de mode aqui. Bom, aqui no botão mode a gente vai ter cinco opções. A opção cool, dry, fun, heat e alto. Vou passar uma a uma aqui explicando para vocês o que cada uma faz. Para selecionar aqui a opção que você quer, é só clicando, ele vai mudando, tá vendo? A cool, ela serve para baixar a temperatura de um ambiente. A função alt, ela é usada para a gente deixar... A função alt, ele usa para... A função alt, ele usa para deixar o cômodo de uma maneira... A função alt, ele deixa o cômodo de uma maneira agradável. Não deixa nem muito calor, nem muito frio. Ela é ideal para você que às vezes não consegue chegar num ponto específico que você gosta. A função alt serve para isso. A função dry, ela serve para retirar a umidade do ambiente. A função fan, o ar-condicionado, ele fica como se fosse um ventilador. Ele só solta vento, não fica esse vento, não é que seja gelado. Ele vem na temperatura ambiente mesmo. E a função heat, ela serve para aquecer o ambiente. Ela faz o contrário, em vez de esfriar, ela aquece. Então, se está com frio, coloca a heat. Agora aqui para baixo, o mais e o menos. Aqui é para você controlar a temperatura do ar. Vou jogar lá em cima, ó. 26, 27 e vai atualizando lá. Aqui tem um segredinho também. Aqui a gente vai usar para a gente direcionar o vento. Vou subir aqui para vocês verem da melhor forma, ó. Aqui ele ficou, está aberto, está vendo? A placa dele está aberta, porque eu cliquei aqui, ó. Na verdade, esse primeiro aqui. Quando eu clico, ele vai fechar, ó. Então, está abrindo mais, na verdade. Aí ele vai ficar abrindo e fechando. Tá vendo? Quando eu decidi que é aqui que eu quero que fique, dou mais um clique, ó. E ele para, está vendo? Agora, esse botão aqui de baixo é para controlar aquelas arestas lá de dentro. Está vendo? Uma, duas, três, quatro. Cliquei. Ó, está mexendo lá para a esquerda, está vendo? Voltando para a direita. Então, aqui a gente dá direção para o ar. Se você acha que está muito em cima de você, você afasta. Mais uma vez, para você parar, agora, clicou de novo o botão. Paralizou ali. Então, o ar agora está vindo lá para a minha direita. Bom, agora vamos continuar aqui. Esse botão fast aqui, ele acelera o processo de esfriamento do ambiente. Então, de repente, você chegou na sala, está muito quente, ele vai agilizar o processo. Mas, porém, quando ele chegar na temperatura baixa, ele já volta ao normal e só vai manter a temperatura, tá bom? Pessoal, esse botão aqui é o botão Wind Free, que é da tecnologia de deixar ar condicionado, né? O ar é dispensado levemente por meio de 21 mil micro saídas de ar. E ele mantém um clima confortável e sem o vento. Então, assim, aqui é essa opção que você mais vai usar. Eu também uso bastante, ela deixa o ambiente ótimo, perfeito aí, para quando você é visita, se você for dormir. Praticamente, eu sempre estou usando ela aqui. E você só controla aqui a sua temperatura que você deseja, né? Bom, olha aqui, pessoal. O botão fan serve para a gente colocar um nível na velocidade que ele joga o vento. Tem o nível mínimo, o médio e o máximo. Como que a gente vai saber em qual está? Por esse sinalzinho aqui, ó. Eu vou clicar no botão, ó. Ele foi para o modo automático. Dei mais um clique. Foi para o mínimo, tá vendo? Mínimo. Então, com um pontinho. Vou clicar novamente. Foi para o médio. Mais um clique, foi para o máximo. E dessa forma, a gente vai identificar. Se a gente está com... Está muito vento, está sentindo muito vento? Joga no mínimo. Pouco vento? Joga no médio. Ainda não está bom para você? Dá mais um clique e vai para o máximo. Aí você vai controlar aí, dependendo do seu gosto, tá bom? O modo timer é para a gente programar para o aparelho desligar em determinado momento. Então, a gente pode clicar aqui, ó. Zero hora. Aí, o que eu vou fazer, ó. Timer. Vou clicando nessa setinha aqui, ó. Uma hora, uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, três horas. Se você quer que ele desligue em três horas, clica no botão sete. Então, em três horas ele vai estar desligado. Aí, como a gente sabe que está ativo o botão do timer, está vendo que fica um relógio embaixo do 16 graus ali? Então, é que ele já está ativo. Então, você pode se basear por isso, tá bom? Vamos voltar aqui para o controle. Agora, opção options. Bom, pessoal. Aqui na opção options, a gente tem bastante opção, tá? Como você vai fazer para movimentar aqui dentro da opção options? Deem um clique. Depois, a gente vai usar a setinha, ó. Para escolher qual opção a gente quer. O que a gente vai fazer aqui? A primeira opção é a fast. Que é basicamente a mesma coisa daquele outro fast que eu dei para vocês aqui. Ele vai refrigerar o ar do ambiente o mais rápido possível, tá? A versão eco, ela deixa o aparelho da forma mais econômica possível. Então, o exemplo que você quer, a versão eco, cliquei e dou, clico aqui, ó. Sete. Seleciono em cima, né? Você vê que está piscando, ó. Selecionei. Está piscando. Selecionei pelas setas. Depois, você vem e clica o botão set, ó. Opa, que saiu, peraí. Vai ter que ser bem rápido. Pronto. O aparelho já está funcionando da forma mais econômica possível. Está selecionado, está vendo? Bom, vamos para a outra opção agora. Essa é a opção cat. Para que ela serve? O aparelho vai ficar da forma mais silenciosa possível. Então, tipo assim, você se incomoda às vezes com barulho, acha muito alto, à noite, na hora de dormir. Só que você seleciona aqui que ele vai ficar na opção mais silenciosa possível. Purify. O que ele vai fazer? Ele vai purificar o ar do ambiente. Também é muito interessante aí para vocês. Bom, pessoal, aqui na usage, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar em tempo real o consumo do aparelho. Na opção Bip, é você praticamente desativar e ativar aquele Bip de toda vez que você dá um clique ele fica apitando. Eu desativei aqui no meu. A opção Clean, ele vai fazer uma limpeza do aparelho interna. A opção aqui é Filter Reset. Como vocês adquiriram o ar-condicionado, vocês estão conscientes que, por exemplo, você precisa fazer a troca do filtro. Então, o aparelho vai te avisar quando a gente vai fazer a troca do filtro. Aqui não tem nenhuma opção. Mas vai aparecer uma opçãozinha aqui avisando que precisa trocar o filtro. Depois que você fazer toda essa troca do filtro, você vai vir aqui e avisar para o aparelho que você trocou. E vai sumir a mensagezinha. Bom, e aqui a última opção é a Display, que é onde você vai desativar o display do aparelho, lá do ar-condicionado, tá bom? Bom, então é dessa forma. São todas as opções. Basicamente, você vai usar mais essa versão da Wide Free. E aqui, ó, você direciona o ar. Então, se você acha que o ar está muito em cima de você, você pode direcionar por aqui, jogar ele mais para cima, mais para baixo, ou aqui para a esquerda ou para a direita, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal. E se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou estar respondendo o vídeo.